Essa dica é pra você que tá muito afim de elogiar uma pessoa hoje em espanhol, pra dar aquele charme e não sabe como. Hola muchachos, que tal? Aqui é Brenda Mendonça de Fluency Academy e hoje eu vou te ensinar três estruturas legais e bem úteis pra você elogiar alguém pra usar com outros contextos também. A primeira é tebes. Essa estrutura significa algo como você parece ou você se vê alguma coisa, bem usado pra aparência física. Por isso, pra completar a frase, a gente precisa necessariamente de uma qualidade, ou seja, de um adjetivo. Então, pra falar que alguém parece muito linda ou lindo hoje, é só lançar um tebes hermoso, hermosa, oi. Gostou, né? E dá pra usar com qualquer qualidade e dizer tebes hermosa, preciosa, increíble, maravilhoso, guapo, ou o que seja. Beleza, a segunda estrutura é pra elogiar uma pessoa sobre uma qualidade permanente dela, usando o verbo ser. Não só o físico ali do momento. E é essa aqui. Que tan? E aí você pode também usar e abusar, brincar com os elogios. Por exemplo, que tan guapo eres? Que lindo você é! Mas o mais legal dessa estrutura é que ela também funciona pra qualquer tipo de situação. Então, quando tem aquele amigo seu te enchendo o saco, por exemplo, você quer falar tipo, ai que chato você, chega! É só dizer que tan molesto eres? Que tan molesto eres? E a última estrutura que eu te deixo hoje é o cuán, que é o nosso famoso cuán do português. Muito usado em espanhol também pra enfatizar uma qualidade de uma pessoa ou de uma coisa, tá? Só lembrando. Então dá pra falar, cuán precioso son tus ojos? Que lindos são seus olhos! Bem na cantadinha mesmo. Então, vamos relembrar as nossas três estruturas que a gente viu hoje. Te ves, como em te ves hermosa, que tan, como em que tan genial eres, e o cuán, certo? Agora vai lá, aproveita essa dica pra mandar aquele elogio especial pra uma pessoa que você acha que vai gostar de ler usando uma dessas estruturas aí que a gente viu hoje. Cuán genial foi este tip, verdade? Então, dê um like e dê um amigo que gostaria de ver também. Um beijo e nos vemos!